Fátima, ainda se lembra do primeiro dia no Bom Dia Portugal? Então não lembro, lembro muito bem. Embora o primeiro dia, já agora para ter o conhecimento, não foi no Bom Dia Portugal. Então? Foi uma entrevista chamada 30 Minutos com... E já estava nervosa? Muito. É aquela sensação quando o genérico começa de pensar, eu vou desmaiar. Só gostava que não fosse em direto. Boa tarde. Em Portugal, muita coisa está a mudar. E neste aspecto, a cultura não foge à regra. É uma mulher do Norte, com talento para a cozinha e para a moderação de debates. Estreou-se em televisão, aqui, na RTP, há 26 anos. E desde então tem sido o rosto da informação, da discussão e do confronto. Destemida e segura do que diz, está no comando do Prós e Contras há já 12 anos. Fátima Campos Ferreira. Bem-vinda ao Só Visto. Olá, Silvia. Ser jornalista nos dias de hoje é mais do que informar? Bem, à partida, digamos que o jornalista tem um dever e uma obrigação social importante. ajuda o cidadão a integrar-se melhor na sociedade. E desse ponto de vista, eu penso que a contribuição do jornalista para a sociedade em geral é mais do que propriamente ser um relator. ajuda a compreensão daquilo que está à nossa volta, de tudo o que está à nossa volta. Tomar partido e ter vontade de manifestar-se uma opinião faz parte da profissão de ser jornalista? Pode fazer. Pode ser um jornalista opinador. No meu caso, no debate, não utilizo esse perfil, essa figura. Sou mais um jornalista moderador. Embora saiba muito bem quem sou, o que penso e o que quero, nem sempre me apetece dar a minha opinião. Muitas vezes gosto de aguardar para mim e não me surpreende. E gosto de lidar com as opiniões dos outros, de reger uma espécie de orquestra de opiniões. Sim, sim, sim. Que é disso que se trata. Um debate é como uma orquestra. Em vez de instrumentos musicais, tem argumentos, tem ângulos de análise, tem argumentos, tem opiniões. E eu sou uma espécie de maestro dessas opiniões. Gosto que os entrevistados se deixem de retóricas. Mete-me a impressão quando as pessoas, como nós dizemos no Norte, empaleiam. Não vão ao sítio, não põem o dedo onde dói. Isso, de facto, a mim mete-me alguma confusão e, portanto, sempre que eu posso, obviamente, tento fazê-lo com alguma elegância, mas procuro que as pessoas, ou o convidado, ou o participante do debate, digam exatamente o que está na mente dele, o que está a pensar. E não só o politicamente correto. E como eu trato temas objetivos e que o objetivo principal é que o cidadão em casa fique esclarecido, eu tento que as pessoas acabem por ir mais longe e acabem por dizer aquilo que pensam. Como é que se renova um formato como o prós e contras, que já tem mais de uma década, quando os rostos dos temas e debates são os mesmos? E quando estes temas, às vezes, também se repetem. Há uma base, um fundo, que é sempre o mesmo. É o debate, a discussão, o fórum de ideias na sociedade. Podem variar as razões por que se traz temas a debate e os próprios temas que vêm a debate. Eu não tenho, assim, tanta dificuldade em ir atualizando, porque o essencial é ir atualizando a temática e os protagonistas. Isso o debate tem vindo a fazer ao longo dos anos. É evidente, por exemplo, que hoje tem o Facebook, Twitter, o programa. Quando se começou há 11 anos, o programa só recebia chamadas dos espectadores. Hoje receber chamadas dos espectadores não faz sentido. Porque há um Twitter, há um Facebook, onde as pessoas... Há um tablet para consultar as informações. E as pessoas estão imediatamente no seu tablet ou no seu computador, ou no próprio telemóvel, a participar em conjunto connosco, que estamos sediados num local físico qualquer, mas toda a gente pode dar a sua opinião. De tantas funções que já exerceu na RTP, seja no documentário, na grande entrevista, o prós e contras é, sem dúvida, aquele que mais a motiva. Talvez tenha a ver com o meu feitio. Eu gosto de criar pontes. Eu gosto de conseguir que as pessoas se entendam. Eu gosto disso. Gosto de interpelar, gosto de sacudir. Mas tenho que te confiar uma coisa. Aquilo que eu gosto mais de aprofundar é o que tu estás a fazer neste momento. É o olho no olho. É conseguir tirar do outro alguma coisa mais que o outro nem sequer está à espera de dizer. Mas ir ao fundo do outro. Eu gosto do jogo do olhar. Eu gosto do feminista, do jogo do olhar. Gosto desse jogo de sedução, se quiseres, que a entrevista propicia. O que ensinamentos é que tem retirado desta missão de debate? Que há a necessidade, há a falta de comunicação na sociedade e há a necessidade de ver fóruns de ideias verdadeiramente sérias. E, portanto, a maior lição que eu tenho tirado é a necessidade de, cada vez mais, procurar pontos, procurar as vias onde as pessoas se podem entender para que possa fluir a informação. Muitas vezes, em muitos dos aspectos das nossas vidas, há mal entendidos. Por falta de comunicação clara. Por falta de vontade de compreensão. E o debate tem-me mostrado, ao longo destes anos, que quando eu consigo essa estratégia, quando eu consigo criar esse ambiente de algum sossego para que as ideias possam fluir, isso é muito profícuo. É muito profícuo à sociedade. Já se arrependeu de algumas coisas que tenha dito ou feito em direto? Arrepender, arrepender, não. Tenho consciência que este ano o que fazer. Às vezes, quando acaba, pergunto-me a mim própria, meu Deus, como foste capaz de dizer aquilo? Enfim, já tenho mandado calar um ao outro em situações um bocadinho complicadas, não é? Mas é por uma boa intenção. E nunca o fiz, creio, de uma forma desilegante. Mas há tempos a respeitar. E há uma linha condutora. As pessoas pensam que as coisas surgem por acaso, mas não. E como é que fica o coração? No dia a seguir é difícil, porque há debates mais fáceis, há outros mais complicados. E nesses mais complicados, eu tenho de confessar que no dia a seguir estou completamente como se um caminhão me passasse por cima. Chego-me a ter que, às vezes, descansar um pouco à tarde para conseguir passar o resto do dia. porque um dia perguntei isto a um médico, porquê é que eu fico tão estenuada no dia a seguir? Ele explicou porque são duas horas de adrenalina. Eu estou a medir também as palavras deles, as minhas e a ideia do fio condutor do debate. E isso obriga-nos a uma alerta físico muito forte e que, na realidade, no dia a seguir pago a fatura, normalmente. O debate desagua em desabafo em casa? Não. Não. Hoje não. Mas houve tempos que, às vezes, há críticas. Bom, eu não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. O seu marido, por muitas vezes, põe as mãos na cabeça e diz Oh, Fátima, que foste-te dizer. Eu sei que normalmente leu os dossiers ao fim de semana. Sim. Portanto, imagino que sábado e domingo, que são dias de trabalho, há anos que não desfruta de um fim de semana convencional. Vamos lá ver. Eu vou fazendo aquilo que é possível. Ultimamente, inclusivamente, tenho que dar mais atenção por motivos de urgência à família. Mas, na realidade, eu procuro fazer esse tipo de leituras a horas em que não sou tão necessária para os outros. Eu gosto de madrugar. Não me importo de começar a ler às seis da manhã. É uma coisa que ninguém faz. Aliás, eu, quando tenho que descrever alguma coisa mais impactante ou importante ou um prefácio de um livro que me pedem ou, enfim, o que quer que seja, ou um trabalho que estou a estudar ou a fazer ou uma emissão especial que vou protagonizar também, eu faço de madrugada. Consegue, ainda assim, aproveitar os fins de semana em família? Nunca o se prejudicou? Prejudiquei muito. Eu trabalhei anos de telejornais durante o fim de semana. E sendo uma extraordinária cozinheira, pelo que sei, como é que concilia uma vida profissional? Eu sou assim tão extraordinária, sabes? Com essas obrigações caseiras. Eu até te vou confessar uma coisa. Eu já tive jeito. Hoje, executo muito pouco. Não tenho muito tempo e às vezes também não tenho muita paciência. Mas acho que tenho uma boa mão, como se costuma dizer, para certos pratos, sim, que são simples, mas que sou capaz de fazer um bom arroz de polvo, sou capaz de fazer um bom assado, sei fazer coisas alimentares como um bom guisado, porque não é fácil. As pessoas pensam, é muito fácil fazer um guisado. Não. Há uma ciência. Há um molho grosso, uma coisa bem apaladada. Não é fácil, não é? A Fátima que vemos na televisão, a jornalista, a destemida, é a mesma mulher em casa? Não. Não. Comprece. Não. Provavelmente não. Sou guerreira, sou lutadora, por causas, por convicções, por valores. Por valores, sou capaz de ir longe. Agora, enfim, não sou tão teimosa assim e, sobretudo, penso muito sobre mim. É efetuosa. Nos gestos, no trato familiar? Depende. Penso que sim. Não serei a melhor pessoa para responder a isso. Mas, sabes, Silvia, eu tenho, por princípio de vida, nunca misturar a minha vida pessoal, privada, com a profissão. Eu sou jornalista, sou jornalista de televisão, portanto, aceito que, por via da televisão, acabo por ter alguma popularidade pública, alguma visibilidade pública. Portanto, eu sempre fui muito cuidadosa em separar as águas, aquilo que é a minha vida pessoal e que não interessa nada ao público, porque eu, ainda por cima, tenho uma vida completamente sem graça nenhuma, igual a toda a gente. Como viste, sou capaz de ler às 10 da manhã, deito-me cedo, se for, se puder. Tenho uma vida perfeitamente desengraçada, mas própria, e essa minha vida própria é sua, abdico dela nem um bocadinho. Não tem medo de nada, destemida como é, é assim que a conhecemos, não há nada que realmente é uma vantagem que a idade nos dá. Eu tenho medo de muita coisa, mas reconheço que a idade nos descompromete. Hoje, provavelmente, tenho menos medo do que o que já tive e conto ainda ter menos medo do que o que tenho agora. A idade ajuda a perder medos, embora eu considere que os medos se mantêm sempre, ao longo da vida. Esse respeito pela vida, eu chamo-lhe mais respeito que medo, eu tenho e aproveito a vida naquilo que ela tem de estabilidade, quando ela me dá essa alegria de estabilidade, como me tem dado até agora, não é? Não tenho muito que me queixar, embora eu também deva confessar que muito tenho feito pela vida. Pela vida. Era isso que gostava de ouvir de si um dia, uma mulher de respeito, de valor e de trabalho. Sim, eu, se algum reconhecimento eu vier a ter, talvez a seriedade, os valores plenos sejam aquele reconhecimento que eu mais ambiciono. Alguma vez perdeu uma boa oportunidade para estar calada? Sentiu Fátima raios? Talvez. Talvez. Mas não sou pessoa de me arrepender muito do que faço ou do que digo, porque também tenho consciência de que quando falo, faço com prudência. Não sou assim tão destemida quando tu pensas. Há um... Há uma aparência. Há um boneco, se calhar mandão, que está no debate, como tu dizes, no prós e contras, mas eu, esta de carne e osso aqui que vês à tua frente, talvez seja outra. Há aspectos desse boneco mandão, a minha equipa às vezes chama-me comandante. E isso é bom? Alguém tem que comandar, alguém tem que liderar. Se há um projeto que tem que ir para o ar, alguém tem que o liderar. É evidente, eu aceito essa... Agora, eu penso que a maior qualidade que um comandante pode ter é inspirar a sua equipa. E eu tento fazer isso todas as semanas. E penso que com sorte, porque o êxito também é deles. E eles todas as semanas, é uma equipa muito pequena, muito unida, muito coesa, todas as semanas me dão o seu melhor. Dá ouvido às críticas? Ouço-as, obviamente, que é a minha obrigação como profissional. Leio-as. Se eu achar que realmente essa crítica tem sustentabilidade. Obviamente, sou sensível. Agora, se forem críticas apenas para aborrecer ou para destruir ou porque há interesse nisso, não levanto facilmente os pés. Eu não levanto os pés do chão com facilidade. Por que é que se considera uma pessoa pessimista? Justamente porque ao fim de conheceres alguma coisa sobre a natureza humana e a complexidade da vida e das relações, percebes que nem sempre temos muitas ilusões a esperar ou as ilusões não se tornam realidade. É mais prudente ser pessimista? É uma espécie de um pessimismo prudente. Portanto, digamos que eu tento trabalhar para as coisas para que elas não saiam tão mal assim. Tento que as coisas possam ter algum resultado final positivo, mas não estou à espera que por um otimismo que eu considero sempre bacoco quando eu vejo alguém sempre a dizer isso vai correr bem, isso vai correr bem, com uma espécie de vontade, de fé que corra bem, eu penso que isso não faz o menor sentido para mim e, enfim, não digo que me resigne totalmente, mas vivo com o que há. Não fico à espera de príncipes nem de eldorados que não existem do ponto de vista metafórico. No seu papel de mãe, o pensamento crítico foi muito importante na educação dos seus filhos? Foi, foi, foi. Provavelmente serão eles os que irão que eu que sou mais pessimista, justamente por ser muito prudente e por ser muito crítica. O papel de educador é diferente hoje enquanto avó? Os avós têm, penso eu, mais a obrigação quase do afeto puro, de criar as condições para que os netos depois venham a lembrar-se dos avós pelos beijinhos, pelas festas, pela doçura. As minhas, que são minhas, as netas, espero, são tão pequeninas que penso que ainda não terão muito essa noção. Mas espero que um dia mais tarde, quando crescerem, se venham a lembrar dos avós e da avó, também em particular, com, enfim, com uma boa ideia e uma ideia de alguém que gosta muito delas. Simplesmente isso? Simplesmente isso. A vida podia-se resumir, no fundo, ao amor, se o amor não fosse tão complexo. O que é que recorda da sua avó? Há uma das minhas avós que é a figura central da minha vida, provavelmente. Era alguém destemido, alguém capaz de liderar, um verdadeiro comandante. E também com o outro lado muito afetuoso, muito emocional, muito próxima. Nesseu em Lisboa, mas com três meses foi viver para Valença. O que é que recorda da cidade? Olha, naquela altura não era nenhuma cidade. Valença era uma vilória. Eu nasci aqui e a minha mãe é lisboeta, mas o meu pai era do norte. E fui viver para Valença porque o meu pai foi destacado, era funcionário alfandegário e foi destacado para a alfandega de Valença. E na passagem, por Fátima, os meus pais batizaram-me e Fátima, puseram-me o nome de Fátima, e me batizaram-me. Curiosamente, os meus pais casaram no dia 7 de março de 1957, no dia em que a RTP começou. Há aqui uma série de curiosidades na minha vida muito engraçadas. Os meus primeiros anos de vida foram profundamente importantes. A cor, as cores do minho, as comidas, a forma de estar, o arreguenho perante a vida, esse arreguenho que eu acho que é muito importante. Tudo isso, o tutuiar dos espanhóis que nos tratam sempre por tu, essa forma de estar próxima marcou-me profundamente. Há uma graça nas pessoas da Norte, não há? Uma graça especial diferente que não se encontra. Há um folgo especial que há um sentido que se dá à coisa mais desapercebida. E o Norte é alegre. O Norte também é esperançoso, tem colorido, tem vida. E a vida, apesar desse algum pessimismo prudencial, apesar da complexidade das relações, dos afetos, a vida é para ser vivida até o último folgo, não é? Fátima, qual é a melhor coisa às seis da manhã? Ah, é o café. Café e pão com manteiga. Sempre. É a minha refeição preferida. Eu adoro café puro e pão com manteiga. Então vamos lá, a nossa fotografia para o Facebook. E os nossos fãs vão receber agora está enviado a si mesmo. Muito bem. E ora um desafio. Vamos fechar com respostas curtas e rápidas. Palavra de ordem para 2014. Força. Quem é que gostava muito de entrevistar brevemente? O Cristiano Ronaldo porque não... Está escolhido. Ver ou ouvir? Ouvir. Um sonho por concretizar? Uma volta ao mundo. Prato preferido? Cozido à portuguesa. Vale a pena vir ao São Visto? Vale. Só por ti. Já vale tudo a pena. Obrigada por esta entrevista. Fátima, encontramos-nos no Prós e Contras. Eu não sou fã da minha casa e você lá. Do São Visto é tudo. Adeus. Boa tarde.